Eu tenho que atirar 40 segundos antes, cara. Vamos atrás, né? Já pulei, inclusive. Caralho. Vamos atrás, é porque a gente vai atrás, né? Aí tem que ir atrás e virar esquerda, então tem que cair antes. Essa é a técnica. É isso, o coach é com três anos de experiência, Igor. Três anos de experiência, irmão, me respeita. Em fazer vídeos no YouTube. É a mesma coisa, né? O moleco abriu o paraquedas duas vezes. Eu tenho armas. Quebrei o shield. Deleitei. Tem mais. Tá tirando o Pedro. Mano, tá ruim. Não vou fazer nada. Bom, então não vai mudar muita coisa. Desculpa, Pedrinho. Dessa arma aí, cornão. Não, mas normalmente eu, pelo menos... Ali em cima, ali em cima. Tem um shield e tal. Também entrou, entrou. Entrei, eu entrei aqui. A gente vai eliminar o alto da caçada. Needy guns, please. Aqui na janela tem tigeta. Vamos aí. Needy guns, needy weapons. Meio direita, meio direita. E na esquerda também. Tão trocando da esquerda, não é? Tem aqui, tem aqui. Dívida, dívida da minha frente. É, me pegou, me pegou também, jeirinho. Mepeu, peu, 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 peu. Um tiro, velho. Que por사� é? Caramba, me Жem uma Falzinha. Carada, mano. Um tiro, velho. Welcome to the lag, man. Caramba, meu mano. Eu odeio pegar a playing game no começo do jogo, velho. Eu também. O boneco fica muito retardado, velho. Deixa eu puxar essa lote mais fina aqui. Cala! Cala! Toma! Pedrinho. Você perdeu! Tchau, tchau. Lá pro outro lado, no meio. Parado no meio, virando. Parado no meio, virando. Tá, agora foi lá pro outro lado. Voltou. Tá embaixo no meio. Embaixo de mim. Ele veio correndo. É, ele veio correndo deslizando. Nossa, já perdi dois Gulag hoje. Tá, tá daquele jeito, hein. Pedrinho, tá indo pelo meio, na sua direita. Tá aí, tá aí, colado com você. Na sua esquerda agora. Tá no meio, tá no meio. Voltou atrás de você. Costas, costas, costas. Ih, fudeu. Impossível. Eu taquei a faca no meio dele, e quando eu vi, eu tava levando dano. Não, é. Pra mim... Ai, cara. É, bebês. Aquele dia, hein. Aquele dia. Eu consegui voltar. Uiii. Uiii. Ele tava baixando... É, porque hoje eu ganhei uma de manhãzinha, a sola. Testei o IPRECzintra, Paula. Não curti. Ah, sim. Eu gostei. Ele é muito bom, mas o Philpurt tá me atrapalhando. E aí, mano. De volta para o mundo. Eu vou pegar o bagulhinho ali. Pegue, pegue, pai. Pegue, pegue. Cara, perda de pacotes é conexão, tá ligado? Então, esse é o problema do servidor. Você tá enviando informação pro servidor. Ih, que barulheira. Até por isso que afeta todo mundo, tá ligado? Humilde demais. Eu sou alguém com uma vitrola. Deve ter cara aí, mano. Tá todo low-chaf. Tá sem fechado. Aqui tá safe, meu idiota. Ah, aqui dá pra levantar o Pedrão. Tô caindo fabricolas aqui, hein? Alô, pronto! Alô? Tem gente aí, tá aqui. Tem gente aqui. Vai embora, vai embora, vai embora. Tem gente aqui? Tem. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Aqui, aqui, ae. Tem uma detetiva silenciada. Duas balas na boca, mano. Aham. Que ele vai acertar. Eu não sei em que boca que é, não, velho. As bocas que eu acertei não... Não me deram esse orgulho. Mano, a gente caiu num lugar full luteado, velho. Não tem uma arma no chão, mano. Se prepara, pessoal. Os caras estão carregando 17 armas cada um, velho. Olha, não tem? Não tem, não tem não. Não tem. O que vai ter? Pode falar um. Tá lagado, tá lagado, tá lagado demais. Tá horrível. Esse server é um lixo. Eles vêm aqui, ó. Presente. Funk, por isso que eu amo tio Bonoro. Tá lagado, tá lagado, tá lagado demais. Vamos jogar NA. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi essa... Ai, caralho. Eu não entendi o que você falou. Eu não entendi essa lógica aí, Funk. Como assim? Não entendi. Não entendi. Ih, aqui tá fechado. É aqui que a gente se consagra, mano. Pior que eu tô zero pra cardilose, hein, mano. Que merda. Eu também. Tô sem lag nenhum. Ah, mano. Eu vou de quadriciclo aí, Funk. Foda-se. Pode vir, pode vir. Vai aqui. Nunca deu ruim. Vante inimigo acima. Tem vante, hein? Nas cabestilhas. Ô, André. Ô, eu vi o cara passar em cima da... Ah, helicóptero. Vamos juntar dinheiro? Já juntei aqui, filho. Que se quer mais dinheiro? Vou botar o André. Ô, André não. O Pedro. Ah, eu ia comprar a caixa. A caixa já vai cair, mano. Cê é bonito, cê é bonito, cê é bonito e mais. Bonito mais que o mundo inteiro. Que cara maneiro. Nossa, quanto dinheiros. Vários dinheiros. Vamos comprar logo a Stabirowska. Onde é que tem loja? Muita grana aqui. Bastante grana aqui. Tem loja lá onde tinha gente. Isso aqui é. Tem a loja douradinha ali. Vai, jogo burro. Tem que quebrar o venido? Sim. Tem uma M3 aqui. Eu lembro desse lugar aqui. Eu lembro. A primeira vez que eu fui aqui. Eu lembro. 10 anos atrás. Em Hollywood. Vamos nessa aqui. Vamos pra onde? Vamos pra onde? Mais ali? Vambora, 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 vambora. Vamos aposar uma caixa e o Pedro se sobrar. É isso aqui é isso aí, ó. Caixa de Plex. Sempre morro nesse pico, hein. Só pra falar. Eu tô usando visão thermal aqui, velho. De longo alcance. aqui. Tá na hora de molhar o biscoito. Que que teve acima? Quante inimigo? Aqui, 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 tem que pegar. Tem dois. Eu ia te falei. Eu ia te falar isso, mano. Mano, aí eles são de loot já. M4, turnadinha, tem três ali em cima do meu corpo. É, óbvio. Tem essa loja aqui, Fank. Essa aí, essa aqui é o bicho. Eu só queria aprender a subir aqui, velho. Nunca sei subir aqui, ó. Consegui, galera. Prendi. Nossa, a gente tem outro. Nossa, a gente tem muito dinheiro, velho. Nossa, a gente tem muito dinheiro, velho. You are beautiful, you are beautiful too much. Agora baixou, mano. Não sei. Nossa, quanta gente. Caiu o cara na caixa. Caiu o cara na caixa. E a nossa baixa. Acabou de pular na caixa lá. Ela tá baixando e aumentando sozinha. Nossa, já tomou, morreu. Em cima do prédio branco, Fank, Fank. Tem muita gente aqui, Drizzy. Fank, Fank, estamos faked. Nossa, Drizzy. Mano, tem alguma coisa... Eu não sei tirar com essa porra, velho. Cheguei, cheguei onde eu tô. Cheguei, cheguei comigo. Calma, você tá indo pro meio dos caras, meu Pris. Vamos dar volta aqui por trás. Não, aqui tá safe. Tá safe. Tem três caras chegando. Ah, minha voz tá... Tem 40 pontinho vermelho em volta de você, meu ousado. Cê é bonito, cê é bonito, cê é bonito. Demasiado. Ah, mano, tá cheio de cara aqui, velho. Sim, senhor. Entendi. Nossa, dois malucos lá na frente. Deve ter marcado, na verdade. Entendi, Drizzy. Tava... 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 Tava invertido mesmo. Deu bem mais um ali dentro. Inclusive, não faz o menor sentido o que tava acontecendo aqui com a minha voz. Pera aí. Eu sou maluco, eu sou maluco. Eu sou loucão, velho. E um carro chegando no Fank. Ixi. Não, entendi. É isso mesmo. Agora arrumei. Agora tá tudo redondinho. Caralho, tem... Mano, tem uns três squad vigiando a água. Na porta da caixa, velho. Ah, beleza. Obrigado. Mano. Tô voltando aí com reforço, Fank. Tamo voltando, tamo cheio. Dá sim, dá sim. Vamo lá, vamo lá. Não dá, não dá pra ir naquela caixa, velho. Não, não cai lá. Cai lá. Cai comigo, cai comigo. Não faz o meu esforço aqui de herói sem vão, porra. Vamo, vamo together. Mano, não tem um arma. Quebrei o shield dele, eu matei. Caiu o fedendo. Em cima do prédio branco. Tá, mas tem muita gente ainda. Ah, outro squad agora. Estou sendo ameaçante. Calma, 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 calma. Tô muito nervoso. Calma. Aqui, aqui, aqui. Na rua aqui, ó. Não tenho arma, não tenho arma. Tem outro lá no fundo, no ping azul. Deitei um. Peguei a arma errada, guys. Eu tenho 24 balas, tô na merda. Eles estão lá do fundo, ó. Tô vendo ali, ó. Vi mais um ali. Alguém aproximou, alguém aproximou que tá vermelho. Peguei a minha namorada, velho. Aqui, ó. Não tem um saco de pressão, não. Entrou no prédio branco. Aqui, ele vai tão de perto. Estão atirando em mim. Estão atirando na caixa, estão atirando na caixa. Eu quero muito perto, velho. Eu quero muito perto. Direita de vocês no prédio branco. Aqui, ó. Marquei bem alto. Eu não tenho munição. Eu quero bem aqui, velho. Corri. Nossa, tem... Pé de branco. Pé de branco, gente. Porra, Pedro. É, eu tô falando. Foi duas horas. Tem um colado no caminhão aqui, ó. Deitei. Finalizei... Não, não finalizei. Tô sem munição. Eles têm munição de assalte? Pra dropar? Tenho 120 no chão. Só que tá aqui embaixo. Pula na volta nele. Pula na volta nele. Tem o carro chegando, Frank. Cuidado. Me protejam. Me protejam. Tô dando a volta pela puta que pariu aqui, Frank. Mano, a Grau ainda tá imbecil, velho. Cês viram isso? De média, ele ainda é bozado. Mano, eu deitei dois caras com 50 balas, mano. De Grau, é muito forte. Nossa, cês tão muito longe de mim, mano. Me protege, filho da puta. Delízes. Os caras tão todos abertos pra direita, pra esse mato na sua direita. Cuidado. Eu vou morrer. Ah, Frank. Ali, ó. Viu, Andris? Ali, ó. Mirado na gente. Nossa, ele me deixou muito na merda. Quebrei o shield dele. Tem um barulho muito... Ah, não. É você. Ok. Tô entrando aqui. Tá aqui, ó. Por fora do Frank. Peguei. Derrubado. Beleza. Ah, aqui tem bala de sniper? Tenho. Não, tenho não. Tenho não. Tem mais cara da nossa direita, mano. Abre pra esquerda. Ali, olha na janela. Tá na vida, tá na vida. O AX tá apinhando na vida. O AX tá apinhando na vida. O AX tá apinhando na vida. Não, seu jogo burro. Lá na pedra... Jogo burro! Bom, ok. Eu desisto. Tá, lá naquela pedra, Léo, daí tem um carro. Boa, vai até por aqui. Beleza. Tem uma caixa que fica no meu alert. Mano, dá pra levantar o pedro e ele já caiu nessa caixa também. Tem uma coronha atrás da gente, hein. Vai em casa chegando. Só na segura realocada. Ah, não tem, lógico. Aqui, aqui, o cara. Pings. Deu bem aqui. Aqui. Mais um foi. Carro, carro do lado de vocês. Metófilo. Caralho, não para de vir cara pra essa porra dessa desgraça, mano. Quebrei o X dali, veículo desativado, do Coroinha. Cadê o cara? Mano, tem cara no meu 60, no meu 60, no meu 60. Fugiu, fugiu. Vem daí. Fugiu. Vim no pato aqui, desse muro aqui, ó. Médio calibre aqui. Pra cá, ó. Vindo por aqui. O gasto tá vindo, tá? Tá. Mas vai vim cá, eles vão ter que sair dali. Querem avançar? Fazendo a sempre? Vambora. É uma alternativa, né? Eu preciso de placa, mano. Tem um monte de coisa aqui. Eu tenho... Ah, eu tenho caixa e placa. Chega aí, ó. God, demais. Cuidado, ficar não aberto aí. Tem cara atrás, mano. O que que foi aquela explosão lá? O carro. Cadê a caixa de placa? Tá lá, perto da casinha ali, o fã que dropou. Tá aqui assim. Marquei. Marquei esses loot aí, ô Patrinho. Caiu, caii aí. SMT aqui. Valeu. Tá pingado. Pior que tá fora do gás. Vamos levantar o Pedro? Pra ele pegar o loot ainda. Dá tempo, dá tempo. Tem um vendedor aqui, se tiverem dinheiro. Vai ter cara nas costas. Don't forget. Tem um coroinha lá também que acabou de acabar. Don't forget about the cara nas costas. Mano, vou voltar a usar grau, velho. Vai tomar no cu, mano. Pra mim, ele é muito imbecil, velho. Opa. Dá, vem, dá, dá. Só o caberinho aqui. Eu vou... Vou tentar, Pedrinho. Chega pro 160 aí, Funk. Esse papo foi no Pedro. Pra que ele tava no ar. Não, foi em mim não. Não passou nem o cheiro do pé. Vai, Pedrinho. Vai, 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 vai. Nossa, tô com muita grana, velho. Bastante grana no Funk. Caixa, caixa. É, pra gente pegar o Ghost. Ó, tem cara no O, pegando no EV. Funk, Pedro, tem caixa aqui com o Ghost. Beleza. Ó, o gato tá vindo, mano. Vamos pra próxima casa daqui. Já mira a próxima casa. Olha, a próxima é essa do Pingazoo aí, ó. Tô indo. Vamos? Calma, meu querido. Vamos pegar esse cara da safe aqui, mano. Vamos, vai, vai, vai. Queezinho é free. Tá ali, ó. Nossa, é três. É o cara da coroa, velho. Tá todo mundo com ele. Quebrei um shield ali. Tem dois caras na vida. Eu quebrei dois shield. Derrubei um. Ele saiu pro carro. Eles estão tentando chegar no carro. Do carro eu derrubei o motorista. Desativei o carro, desativei. Eu dei outro. O outro lá na direita, mano. Tem um correu lá pela direita. Baixa confirmada, a minha. Tá tentando marcar o cara aí, mano. Ó, o gato tá vindo. Vai pro safe. Cuidado que a gente comprou bastante. Tiro pra direita e pra esquerda. Vai que se eu não morro mesmo. Eu não negativo aí, não. Morreu. Morreu mais um deles. Vai demorar pra acostumar com a x50, mano. Achei aqui, ó. Ó, o cara aqui, ó. Boa. Nossa. Essa eu filmei de camarote, mano. Você tá maluco. O maluco caiu até triste, mano. Ele até deu risada, mano. Tá chegando. Nova zona segura localizada. Pera que esse cara ficou dez anos de coroinha na bunda no mapa e vai morrer, velho. Pera que esse cara ficou dez anos de coroinha na bunda no mapa e vai morrer, velho. É, tá aqui do lado. É justamente pra vestir a cara aqui dentro. Tem um vendedor aqui, se tiverem dinheiro. Se tiverem dinheiro, tem um vendedor aqui, hein. Vamo olhando a loja a dominar. Dominação. Nada no radar. Foca na caveira, nada na carteira. Caralho, que de graça, mano. Foca na caveira. Mó grana aqui, velho. Bastante ganha, mano. Chilge, tem cara na frente. Primeirão, Chilge. Fala aqui. Pera no peito desse maluco. A galera ali. Bastante gente. Bastante gente aqui. Cara atrás, hein. Cuidado. Eu tô avançando pra casinha da safe aqui. Tô indo contigo. Tô indo contigo. Já tem cara lá no barn. No barn. Reviveram o cara na direita ali, ó. Tá avançando. Cara no barn. Sem shield na vida. Deitei, matei. Out. Tem cara aqui, hein. Cuidado. Tô indo. Tô indo. Olha lá, tô vendo. Nessa janela aqui, ó. Pingado. Tomou shield. Eu não tô de sniper não. Só pinguei, cê ia correndo. Tomou outro shield. Cuidado, 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 cuidado. Ah, o cara tava acampando atrás da porta, mano. Meu Deus, como eu dei. Ah, não acredito. Caiu pra dentro, caiu pra dentro. Eu vou te ressar aqui, Drizzy. Relaxa. Eu vou guardar seu loot aqui, Drizzy. Você tem grana aí, mano? Ah, não tem dinheiro. Junta tudo, junta tudo. Dropa aqui. Cadê, 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 cadê? Dropa aqui no laranja. Dropei aqui, ó. Um carro no 400. Bastante grana aqui. Ó, falta só 200. Pedro, 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 Pedro. Dá um cover aqui, tem cara nessa casa. Vai, 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 vai. Pode levantar, pode levantar. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não ruxa a casa não. Me. Pode deixar, pode deixar. Só fui dar uma olhada. Ele é ali embaixo da safe, ele embaixo da safe. Entra nessa casa aqui, mano. Não tem ninguém aqui. Eu tô no loot do Drizzy aqui. Dá um cover fuck. Tô indo. Desenho pegou seu loot? Peguei, peguei, peguei. Cês querem indo? Faltou alguma coisa? Placa? Vamo indo, vamo indo, vamo indo. Tem corainha lá em cima, hein, guys. Eu tô full, placa, tô full. Tá, vamo lá, vamo lá. Preciso de cover. Uai. Daquela casa, tinha o cara do nosso lado ali. Vamo lá. Acabou. Boa, caralho. Eu tô com a cerca de 50, eu não tô acostumado com essa arma aqui. Se fosse tu ficava na HDR, mano. Ela tá mais forte, eu acho. Eu, foi porque eu peguei no chão. Eu vou pegar aqui agora ela, na real. Agora vai, vai ficar da surpresa aqui. Ai. Eu vou pegar a caixinha. Eu vou pegar a caixinha. Vai lá, Drizzy. Eu vou pegar a caixinha. Tá bom. Pega, caixinha com gosto. Olha lá, olha lá, olha lá. Um derrubado. Tomou shield o outro. Tá atrás da caixa, atrás da caixa. Aham. Dei na perna. Deitei, deitei, deitei. Finalizado. Mas ele tanca, hein? Minha nossa senhora. Não, não, não. Aí o stink não, hein, velho. Era, não. Era auto-haz, era auto-haz. Deu pra ver a animação dele. Ó, tem lá ainda. Pô. Ele se entregou só. Caralho. Marquei, punk. Entendei. Uma coisa tá correndo? Traz aí. Tem na vida dele, boa. Calma. Ah, deixa eu dar uma olhadinha na prisão. Meu pau na tua. Mãe... Tinha um coroninha na prisão, velho. Ô, vamo dar uma olhadinha ali, vamo pegar o high ground aqui. Eu tô olhando as cores de você. Ó, auto da prisão, auto da prisão, auto da prisão. Ali, ó. Eu tomei. Esse maluco. Mano, abre pela esquerdinha. Tem shield dele. Abri outro shield lá. Dois shield já foram. Deitei um lá em cima. Boa. Ó, mais um, mais um lá. A gente não compra mais airstrike, né? A gente tem que voltar a comprar. Aqui assim. Guys, eu vou olhar costas. Pega esses caras aqui, mano. Eu to... Eu subi pela esquerda aqui, mano. Ali, guys. Derrubei aquele ali, o cowboy que tava lá em cima. Mano, fine, fine. Tira o ping da prisão lá. Tem um cara que não tem o ping, eu não consigo atirar nele. Boa. Peguei o maluco nas costas. Finalizei. A equipe era a última daqui. Mano, são três squad. Um tá no topo da torre lá. E um tá por baixo. Provavelmente por ali, ó. Indo por aqui. Tem mais um lá em cima. Boa. Pô, eles tão ficando sem placa. Vamos avançando. Então, fechou fora. Eu esperaria um pouquinho. Vocês querem ir avançando? Porque agora a gente vai bater de frente com o outro squad lá. Esse que é o problema. É melhor a gente acompanhar o guys. Eles vão ter que pular de lá, mano. É, eles vão ter que pular e a gente vai ter que atravessar reto no aberto, entendeu? Vamos aqui, ó. Nessa casinha no meio. Tô indo lá. Boa. Pega esse cover aí. Esse cover é uma boa. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá, se eles deram a cara, eu tô dando cover. Olha! Pulou! 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 Dei no shield. Pulou um cara só, hein. Eram dois. Boa, deve ter pulado mais pela esquerda, ó. Pode inimigo acima. Nossa, os caras... O outro já pulou. O outro já pulou, já tá lá embaixo. Lançando confusão! Vejo ele aqui. Não vejo. Tá vendo, atrás da pedra aqui, ó. Tá ali. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, 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 vem. Ainda não, ainda não. Vem, vem, vem. Tá no cover. Tá aqui assim. Perdão, a gente tá no gás. A gente tem que levantar e sair correndo. Tá. Tá. Tá estunado, tá estunado. Tá chovendo eu bombi você aí, Drizzy, cuidado. É do que foi, hein. Tá embaixo de mim, embaixo de mim, tô ouvindo o passo dele. E aí tem um cara ali, pingado. Finalizei. Mano, tá embaixo de mim, mas não tô vendo. Aqui ó, pinguei. Tem mais ainda. Foi, foi, acho que caiu fedendo. É só o outro squad agora, dois caras do outro squad. Tá, agora a gente tem high ground. Olha, eu matei um deles aqui, ó. É, tá atrás da pedra do pinguei laranja. Tem shield, tá na vida. Foi, acabou. Estou bom. Quem que foi o herói da partida? Teve um herói nessa partida, porque tava tudo perdido. Eu não sei o que aconteceu. Foi o Drizzy naquela hora que levantou todo mundo? Eu não sei, eu não sei. O fã que segurou aquele... Teve um herói, eu quero um título de herói nessa partida. Depois que tava lá, meu Deus do céu, me ajuda. A gente chegou lá, ó na mão. Ele é igual uma princesinha na janela. Ah, meu Deus do céu. Ai, caramba, beleza. Tá falando? Tchau.